Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pôr a prova, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus, olha esse o que o Criador disse, no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Olha que coisa linda isso que Jesus fala para nós, sabe por quê? Porque o casamento é muito mais do que de repente uma convivência, o casamento é muito mais do que você está morando com uma outra pessoa, o casamento é muito mais do que você está ficando com uma outra pessoa, o casamento é uma união de almas, os dois se tornam uma coisa só, um só coração, uma só alma, uma só vida, uma só, uma só alma e coração. Veja só que maravilhoso, a gente precisa olhar o sacramento do matrimônio de uma forma além daquilo que nós enxergamos. Todo o mistério do sacramento do matrimônio é sobrenatural. Nós encontramos a alegria e a felicidade nesse sacramento e nos encontramos com a graça de Deus nesse sacramento. Nos tornamos um só coração, uma só vida. Dois que deixam de ser dois para ser um. Quem quer milagre maior do que esse?